Estudos para solfejo. Bom, esse é o último vídeo de apoio ao módulo 5. Neste módulo, eu gravei 6 vídeos. Esse é o sexto e a gente está finalizando aqui com as lições 6 até a 10. Tata, 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 t Lá, lá, si, lá, sol, sol Lá, si, si, lá, 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 sol Sol, sol, fá, sol, lá, lá, sol Fá, sol, lá, sol, sol, lá, sol Lição 7 Lá, lá, sol, lá, sol, lá, si, si Lá, lá, sol, fá, sol, lá Lição 8 Sol, sol, fá, sol Sol, sol, lá, 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 sol, sol, lá, si, lá, sol Lição 9 Lá, lá, sol, fá, sol Lá, lá, sol, fá, sol Lá, lá, sol, fá, sol Lá, lá, sol, fá, sol, lá, lá Lá, lá, si, lá, lá, sol, fá, sol, lá Lá, sol, fá, fá, sol, lá, si Lá, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá Lá, sol, lá, sol, lá, si, lá Lição 10 Lição 10 Lá, sol, fá, sol, fá, sol Lá, sol, fá, sol Ta, 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 ta La, 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 si Si, la, sol, la La, la, si, la, sol, la Si, si, la, sol, la, si La, sol, la, sol Bom, nós estudamos o módulo 5 e vimos aí o conceito de solfejo, né? Os formatos aí de visão musical, nós utilizamos aí o padrão para a linguagem rítmica, o padrão para o solfejo, né? Vimos também exercícios de respiração, o conceito de respiração, as orientações aí para se executar os exercícios de respiração E vimos também os estudos para solfejo 1 ao 10 Então é isso, bons estudos musicais! Música